Olá, bom dia! Programa Casa Verde e Amarela completa um ano e já entregou mais de 390 mil moradias pelo país. Medidas de segurança. Guia do Ministério da Educação orienta professores e alunos sobre as aulas presenciais de educação física. Menos gastos. Teletrabalho gera economia aos cofres públicos federais de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em 15 meses. É a partir de agora, no Brasil em dia desta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Agora são 8 horas, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que cria o marco legal do transporte ferroviário. Vamos ao Palácio do Planalto? A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo para a gente mais informações. É isso mesmo. Olha, o governo federal ao editar essa medida provisória, ele pretende aumentar a segurança jurídica e com isso atrair mais investimentos do setor privado no setor ferroviário brasileiro. E, para isso, essa medida quer reduzir a burocracia para a construção de novas ferrovias e também buscar aproveitar trechos que já estão prontos e estão ociosos e melhorar a prestação de serviços. Uma das mudanças permite a construção de novas ferrovias por autorização, como já ocorre em setores como telecomunicações, energia elétrica, portuário e aeroportuário. Estados, municípios e Distrito Federal vão poder outogar serviços de transporte ferroviário que não façam parte do subsistema ferroviário nacional. Cabe à União estabelecer as diretrizes para garantir a eficiência desse sistema. Nas ferrovias públicas, além do modelo atual de outorga por concessão, será permitida a outorga de forma mais simplificada, por permissão. Também vão ter facilidades na documentação na hora de prestar os serviços de transporte ferroviário como operador ferroviário independente. E, segundo o governo federal, até agora, os investimentos ferroviários por meio do setor privado, investimentos por concessões do setor privado no setor ferroviário brasileiro estão em torno de 30 bilhões de reais. Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E olha, o programa Casa Verde e Amarela completa um ano com avanços no combate ao déficit habitacional. Mais de 390 mil moradias foram entregues pelo... Deixar uma área de risco e levar os dois filhos para morar na casa própria. Eu estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo, porque a melhor coisa que tem é você morar no que é seu. Parar de pagar aluguel e cuidar do filho e da casa nova. E eu tenho um filho e sempre pedi a Deus que antes de eu morrer, deixasse ele num teto. Histórias de quem passou por uma vida de luta e agora pode sonhar e fazer planos. Há um ano, para facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda, o governo federal criou o programa Casa Verde e Amarela, que oferece os menores juros do mercado, de 4,25% nas regiões norte e nordeste e 4,5% nas demais regiões. E os desejos vão sendo realizados pelo país. Desde agosto do ano passado, foram entregues mais de 390 mil moradias, beneficiando 1 milhão e 560 mil pessoas. Nós observamos que a região nordeste, por exemplo, cresceu quase 4 vezes mais do que o restante do país. Isto é um sinal da efetividade, da assertividade, da redução da taxa de juros para que aquela população pudesse acessar os programas. O programa vai ficar maior e atender novos mutuários e passa a investir também na regularização fundiária. Melhorando os problemas de ocupação do solo nas cidades, e também de melhoria habitacional, qualificando a unidade daqueles brasileiros com o suor do seu esforço, construíram as suas unidades, mas essas unidades ainda não estavam de forma adequada para a moradia. É este público que o programa também pretende atender. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai incentivar empresas a adotarem critérios ambiental, social e de governança. Um acordo de cooperação foi assinado com oito associações do setor privado que atuam em projetos administrados pelo Ministério. Incentivar que empresas com contratos com o governo adotem critérios ambientais, sociais e de governança na execução dos projetos. Com esse objetivo, o Ministério do Desenvolvimento Regional assinou acordos de cooperação com oito associações do setor privado que atuam em projetos de saneamento básico, segurança hídrica e mobilidade urbana. As novas exigências passam a valer a partir de novembro deste ano. Nós estamos fazendo o esforço desde o princípio do ano passado para reformularmos a nossa carteira e a nossa agenda para buscarmos essa parceria, essa sinergia, que é uma palavra tão utilizada aqui pela nossa consultora, com a iniciativa privada, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a questão social e, sobretudo, com a governança. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o investimento em projetos sustentáveis, além de fazer bem ao meio ambiente, é lucrativo. A conexão entre crescimento e sustentabilidade, como foi colocado pelo ministro, é evidente. Estudos mostram que cada real investido em infraestrutura sustentável produz um ganho de R$ 4,00 de lucro. Entre os projetos que aliam defesa do meio ambiente e desenvolvimento estão os de saneamento básico. Até 2033, o país espera chegar a 90% de esgoto tratado e 99% de água tratada para a população. Atualmente, 46% dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e pouco mais de 16% não têm água potável. Um guia lançado pelo Ministério da Educação orienta professores e alunos sobre a retomada das aulas presenciais de educação física. A publicação da cartilha vai ajudar os alunos a trocarem as telas do celular pela quadra de esportes. Nessa escola do Distrito Federal, que voltou a receber os estudantes no dia 23 de agosto, as aulas estão assim. Poucos alunos, respeito ao distanciamento social, material higienizado antes do uso. Eu faço a higienização do material quando eles chegam, quando as turmas chegam, e depois higienizo a mão do aluno para minimizar o máximo que der. Vôlei, handball, basquete, futebol. Esses esportes em que a bola é compartilhada e não tem como higienizar o tempo todo depois de tocar, estão sendo evitados. No guia, disponibilizado pelo MEC, são classificados como situação de baixa segurança. As situações ideal e média de segurança, segundo a cartilha, são as que incluem exercícios individuais ou em pequenos grupos, sempre em lugares amplos e arejados, e higienização no final da atividade. E além de todos esses cuidados, o guia também destaca a importância da educação física para a saúde e desenvolvimento dos alunos. Ele traz algumas orientações dos protocolos, como nós podemos estar, como o profissional de educação pode ajudar nesse momento, e também ajudar os alunos que estão retornando de uma vida de isolamento, de sedentarismo. Hoje, acho que é a primeira aula de educação física da minha turma, a gente fez a aula do slack, do equilíbrio, e a gente fez umas aulas treinando como que faz isso, os passos a passos para poder se equilibrar na corda. Melhor do que ficar em casa no ensino remoto? Muito melhor, né? Ficar estudando o dia todo no celular, a gente não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. O Ministério da Educação lembra que, seguindo os protocolos de segurança, a atividade física é recomendada. Ela ajuda nas funções cerebrais, na saúde mental e na regulação das emoções. Além do impacto na saúde física, também estimula o sistema imunológico. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil? Olha, até agora, no total, foram distribuídas mais de 233 milhões de doses de vacina. As doses aplicadas ultrapassam 191 milhões. 130 milhões e 85 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e mais de 61 milhões de pessoas tomaram aí a segunda dose da vacina ou a vacina de dose única. O teletrabalho gerou uma economia aos cofres públicos federais de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais de março de 2020, começo da pandemia, até junho deste ano. O dado é do Ministério da Economia. Desde o início da pandemia, Isabela está em trabalho remoto. A funcionária pública montou um escritório em casa e afirma que consegue entregar os serviços com muito mais tranquilidade. Hoje, para mim, o remoto tem sido um ganho na minha vida profissional. Ele está sendo proveitoso em vários aspectos. No profissional, ele tem rendido bastante, porque eu consigo, junto à minha equipe, ser muito mais produtivo do que no presencial. Assim como Isabela, cerca de 190 mil servidores estão trabalhando de forma remota, o que significa aproximadamente 32% dos servidores ativos da administração federal, gerando uma economia de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, segundo dados do Ministério da Economia. A redução de gastos mais significativos envolve viagens a trabalho, locomoção, serviços de escritório e manutenção predial. A transformação digital dos serviços do governo federal também contribuiu. A experiência positiva e a economia gerada com o trabalho remoto é um incentivo para que o teletrabalho seja incorporado nas instituições de forma integral ou parcial daqui para frente. Nós desenvolvemos no segundo semestre de 2020 um programa de gestão que vai permitir que os servidores continuem atuando por meio do trabalho remoto, de forma a que nós consigamos realizar uma avaliação desses serviços com base no resultado alcançado pelos servidores. Para esse servidor público, que antes já atuava semipresencial, a nova realidade de trabalho melhorou ainda mais a produtividade e a concentração. Há uma dispersão quando você está trabalhando presencialmente, há uma dispersão de colegas, de conversas paralelas, e em casa não, a gente fica totalmente dedicado ao trabalho. O governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, apresentou um déficit de quase 20 bilhões de reais no mês passado. Apesar de negativo, o resultado apresenta uma melhora em relação a julho de 2020, ano de gastos por conta da pandemia. As contas do governo federal registraram em julho um déficit primário de quase 20 bilhões de reais. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o resultado, apesar de negativo, é menor que o apresentado no mesmo mês do ano passado, cerca de 88 bilhões de reais. Com o número de julho, o resultado, acumulado no ano, totaliza um déficit primário de 73,4 bilhões. O resultado primário considera a diferença entre as receitas e despesas do governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Ficam de fora desta conta as despesas com o pagamento de juros da dívida pública. Segundo o Tesouro Nacional, a melhora do resultado de julho deste ano, na comparação com o mês de 2020, decorre de um aumento real em 41,4% da receita líquida e de uma queda real de 18,1% das despesas totais. E a Receita Federal prorrogou para 30 de setembro o prazo para regularização das dívidas dos microempreendedores individuais. São mais 30 dias para 1 milhão e 800 mil empreendedores regularizarem os débitos referentes a 2016 e anos posteriores. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto